E aí galera, tudo certo? Aqui é o MN, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Survival Então galera, já vai deixando seu joinha aqui embaixo no vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito E compartilhando esse vídeo com todos os seus amigos, beleza? Tenho certeza que vocês curtiram demais todos os meus vídeos assim que você também curte É coisa lógica, se você gosta dos meus vídeos, cara, seus amigos também vão gostar muito assim, vocês assistiram ele juntos e comentarão sobre, beleza? E se você também não assistiu o episódio passado e os anteriores ainda, confere aqui na descrição do vídeo a playlist desta série Beleza? Deixa eu botar minha câmera aqui então E galera, vamos neste episódio aqui estar... vamos fazer uma coisa muito da hora, tá? Vocês não estão ligados? A gente vai fazer um mega salto numa cama elástica e depois da cama elástica a gente vai cair na água Cara, vai ficar muito da hora, vocês vão poder fazer isso, aplicar isso no mundo de vocês, tá? Tanto no Survival quanto no Criativo Então a gente já vai pra lá, só tô pegando aqui umas coisas porque eu vou precisar pra comer daqui a pouco, tá? É... calma aí, calma aí, calma aí Deixa eu me concentrar aqui, cara, é muito difícil fazer pão aqui, velho É muito difícil, parece a vida real, só que não Enfim, olha só Vou subir aqui, deixa eu guardar essas coisas Tchau, tchau, beleza Olha só galera, o que a gente vai tá fazendo? Vamos, primeiro, ter que subir num lugar muito alto, tá? Que eu estou pensando como será Eu não sei ainda se eu vou fazer esse lugar muito alto É... subindo aqui na montanha Por exemplo, fazer uma escadaria na montanha Igual aquela dali, ó Igual aquela escadaria que a gente fez lá, ó Não dá, a gente não consegue ver daqui, deixa eu ver Ali, ó, igual aquela escadaria Nessa... nesse canto da montanha Ou se a gente vai fazer igual aquela lá, ó Entendeu? Eu acho melhor de fazer igual aquela lá Porque se a gente começar a esculpir a montanha aqui Vai dar um... vai dar um muito trabalho, cara Vai dar um trabalhão E... a gente não vai conseguir Ir tão alto Quanto... a gente poderia ir Se fôssemos como aquele jeito lá Claro que eu vou precisar de mais pedregulho Só que... não, eu acho que... pois é Nós poderíamos subir até que... até que nível, cara Até a camada, sei lá, 200 A gente tá na 76 76... eu disse 77, 76 A gente tá na camada 76 Então se nós subíssemos até a 200 e pouco lá Seria melhor Só que aí a gente não ia conseguir ver A... o chão, né? Aí a gente ia poder acabar Se espatifando no chão, né? Isso não é interessante Bom... Ah... vamos fazer igual lá então Eu acho que vai ficar melhor, né? E eu arrumei aquela partezinha da água ali, ó Eu expandi um pouquinho mais Expandi um bloco Nas laterais Então eu acho que agora não tem perigo De a gente cair lá e morrer, né? Ficou muito da hora aquilo lá, véi Ficou muito da hora E a gente vai fazer um semelhante agora Porém nós usaremos o slime aqui, ó Porque veja, se a gente vir aqui, ó Ó, a gente fica quicando, ó Então a gente pode saltar bem alto E vai... esse bloco de slime vai funcionar como Uma... Câmbula elástica, literalmente Né? Então sem mais demoras Eu acho que todo mundo já me entendeu Eu tenho certeza que você já sabe disso Muito antes, né? Do que eu falar E vamos lá então Deixa eu ver aqui uma coisinha Tá, primeiro onde a gente vai deixar isso daqui? Os blocos de slime Eu acho que aqui Aqui... Sim, eu acho que... Deixa eu ver Eu acho que essa distância aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete blocos Será que a gente cair aqui? A gente consegue voar sete blocos pra frente? Acho que teríamos que colocar um Ou até mais de um Nossa, cara Parece uma gelatina isso aqui Que loucura Aqui, ó Aí a gente vai Pular lá Vamos cair aqui na câmera lá Opa, não, droga Não precisa acontecer Olha só Aqui E pum Pra água, cara Muito da hora, galera Muito da hora Deixa eu ver se eu tenho aqui cerca Onde está a minha cerca? Deixa eu colocar uma cerca aqui embaixo Deixa eu ir lá pegar uma cerca rapidinho Ah, galera Uma coisa muito importante também É que O download desse mapa aqui Foi no episódio Episódio 21, né? Se eu não me engano Foi no episódio 21 O download desse mapa Então se você ainda baixou Confere Aqui na descrição Episódio 21 Ou 22 E... Não acho que é 21 E... Ou 22, não lembro E faça o download desse mapa Beleza? E o próximo download Será no episódio 30 Ou 31 Tá? Aí terá Essa construção aqui E as posteriores, né? Que a gente ainda fará Beleza? Olha só Show, galera Muito show Vamos deixar um espacinho aqui, ó Mais ou menos aqui E vamos começar a subir Isso daqui Tá? Aí pra descer A gente vai Soltar isso na câmera Deixa eu ver Vamos testar Aí depois a gente coloca as escadas Aqui por trás, né? Bom, vamos ver Eu vou colocar Eu tenho um pack aqui de pedregulho Eu vou colocar esse um pack Né? E eu acho que Outro também, né? O outro que eu tenho aqui Não é um pack São 40 pedregulhos Já será bem alto Vamos também cuidar Para ver se Na altura que nós Definirmos aqui A gente conseguirá Enxergar o chão, né? Não vai ficar aquela névoa Da renderização Senão a gente não vai conseguir ver nada Olha só Olha Nossa, tá muito alto o cara Que da hora, velho Subindo, subindo, subindo Deixa eu ver Olha aí Tipo aquela névoa lá Que a gente não consegue enxergar nada, né? Não, por enquanto tá de boas Podemos subir É, vamos poder subir Esses 40 aqui Facinhos Sem problema nenhum Eu vou precisar de mais escadas Ah, eu esqueci Que aí em cima a gente tem que fazer A plataforma Eu esqueci Então eu vou fazer Agora essa plataforma Aqui Dois pra cá Não, lobo! Não! Não era pra você vir aqui Caraca Tomara que ele não me siga Eu vou ter que deixar ele parado Aqui pra sempre Se ele me seguir Eu acho que ele vai cair E vai se espatifar no chão Caraca, velho Fica aí agora Eu vou pensar Como eu vou te tirar daqui Tá Ah, tem um tocha aqui, será? Não Beleza Show galera Vamos fazer um teste então Eu espero Acertar lá Ah, eu esqueci De colocar a teia em volta Meu Deus Vai Caraca, filha na barriga Nossa Quase que eu não consegui Véi Foi no cantinho Cara Muito Da hora Vamos colocar A teia em volta lá E um lobo ficou lá em cima Cara Coitado Velho Ah, vamos fazer mais escadas também Fazer aqui Caso eu precise de mais A gente vai precisar de um pack 40, né Eu vou precisar de mais Gravetos 26 É, teremos que usar tudo isso daqui Ah, aqui E aqui Aí, agora vai dar Beleza Vamos pôr isso aqui em volta Para proteger, né Aqui E mais Um, dois, três Aqui Ok Se dá mais proteção já, né Agora Vamos Subir Tô pensando como que eu vou tirar aquele lobo lá de cima Só isso que eu tô pensando Beleza Tô quase chegando Cuidado 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 Aí Beleza Ah Vamos tentar levar esse lobo agora lá pra baixo E vamos Vamos É, deixá-lo aqui em cima novamente, né Cara Vamos lá Foi Meia Nossa Não Não acredito Velho Eu morri também Eu tô morrendo em todos os testes A gente vai precisar de mais slime Cara, já foi um sacrifício gigantesco Colossal Conseguir aqueles nove ali Imagina agora mais Vamos lá Recuperar nossos itens Caraca, velho Tá Teremos que fazer Alguma coisa em relação a isso Nossa, eu voando Nossa, velho Meus itens voaram longe Olha isso Não, não, não gruda Não gruda E o lobo ali faceiro Assaltando de alegria Ele tá Tentando pegar o zumbi Tá ali Ah, não Sai Isso daqui não resolveu nada Então eu não quero mais Tchau, 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 tchau Tchau Peraí minha espada Peraí minha espada Ah, não peguei a espada Sai Aí, beleza Olha só O que a inteligência faz, né Aqui Obrigado Aqui Vem os meus itens Era Não Que mergulho que eu fiz Era só esses, né Sai Lobo O lobo ficou preso ali Bem feito Bem feito Ele não fica preso, né Vamos ver Fica Não fica preso, velho O jeito é a gente virar um lobo Deixa eu tentar saltar ali Vai Vai Boa Deixa eu ver se eu não criei o item Meio lá pra baixo Acho que não, né Bom Recuprei todos os meus itens Eu acho Né Deixa eu organizá-los Então Muito bem E eu esqueci novamente de usar o toalhinho de mortalidade Ainda bem que eu não usei Porque eu acabaria perdendo ele, né E perdendo também a chance de usar Em um lugar mais importante Enfim É muito engraçado ver o lobo Tentando pegar o esqueleto Embaixo da terra Ele parece que ele tá brincando, né Cara Show Então, galera O que eu vou fazer, cara O jeito é a gente aumentar a plataforma Dois blocos pra frente Tá Eu não tenho mais Madeira Vamos aumentar dois blocos pra frente Assim Vai evitar Da gente cair naquele primeiro ali, né O que tava acontecendo Antes Ok Ué Ah, não Boa Boa Boa, garoto Sou aquele esqueleto lá Que me tirou a flecha, ó Agora acertou do meu lobo Toma Bom, galera Acabei de descobrir Que eu não tenho mais eucalipto Então vamos buscar mais E só tem pra cá, ó Ou, na verdade Tem mais pra cá, né Maior quantidade Vou pegar um eucalipto aí, então A gente volta lá Aumentar aquela plataforma lá em cima Como chamam Tínhamos combinado antes, né E galera Uma coisa que você também Tá me pedindo bastante Me cobrando É a série do Minecraft PE, né Série do Minecraft PE Só que o que acontece, cara Ter duas séries survival Caraca É É Nossa É bem complicado Porque uma já é difícil Não digo difícil, né Aí depende da pessoa, né Se ela tem tempo e tal E pra fazer outras É Pra Focar mais aqui na série Se uma série survival Já é complicada Imagina duas Ainda mais Uma Minecraft PE, né Porque A jogabilidade é bem mais difícil, né Do que o computador Então Eu vou estar Tentando ver aí O que eu vou fazer Ok Beleza Vamos ver o que eu posso fazer Mas enfim, né Vamos continuar Bora subir lá Subir lá? Não Subir lá Olha só Mas eu vou deixar o lobo Aqui embaixo Vem aqui Vem pra cá Vem pra cá É Você terá que ficar aqui, né Eu quero que você Acabe se machucando Como eu Não sei se você terá Uma outra vida Pelo visto Saltaremos a noite Olha lá Será que consigo ver? Caraca Vou cair Beleza Estamos aqui Agora vamos fazer o seguinte, né Vou colocar um ou dois Acho que o mais certo seria Dois, né Vamos ver Vamos testar aqui com dois Tá Vamos lá Saltei Caraca Dois Deu bem certinho Bem no meio Ih, tem uma bruxa lá E caímos aqui na água, né Véi Tem uma bruxa lá em cima, cara Deixa eu pegar as tochas Nós teríamos que iluminar aqui também Ou fazer Vamos fazer tipo Um Um caminho Vindo de lá, ó Até aqui E a gente coloca as coisas legais ali, né Vai ficar show E o Creeper Vaza, vaza Ainda bem que a gente não tá com Passos profundos Três Se eu não me engano Nossa super bota Então a gente tá super rápido, né Passos profundos Três Isso aí E peso Pena também Dois Acho que é Bom, vamos dormir E vamos fazer coisa ali Que eu disse, né Bom, eu ia precisar de bastante Pedregura Mas como eu só tenho pedra Vamos usar somente Pedra então, né É, vou começar então Colocando aqui Vamos pra lá Um, dois, três Nesse sentido aqui Cadê o Creeper Que susto, velho Morre, esqueleto Eu odeio esse esqueleto, cara A gente já faz uma iluminação legal aqui também Pra evitar esses caras aí De ficar spawnando, né Ih, cuidado pra não errar aqui Porque a gente não tem toque suave Então acaba virando pedregura Deixa eu pegar esse daqui Ok, vamos Vou colocar até ali E já volto Bom, galera Eu acho que Ué A bruxa tá lá em cima Eu acho que até aqui a gente vai colocar Pedra Até porque A gente vai Vai cair na cama elástica E vamos cair aqui, né Então não é interessante Ter pedra aqui no caminho No lugar da água, né Então vamos colocar aqui As tábuas, né Tá Pra gente Ficar aqui, né E tal E também Seria interessante Colocar pra cá Aqui E aqui E aqui Eu acho que aqui Não tem perigo, né De a gente cair Deixa eu ver Acredito eu que não Olha aquela bruxa loucona Olha lá Ela tá louca Pra jogar umas poções E nós E ela tá vindo Foi mal Mas você que pediu Ela dropou o que? Poção de cura instantânea Que loucura Ela joga Eu tô com lentidão Ela joga uma poção de lentidão E fraqueza na gente E carrega uma de cura com ela Faz muito sentido Eu vou tirar Caraca, e agora? Bom, eu vou fazer assim Vou comentar pra cá Dois Até aqui Tá A gente deixa assim Por enquanto Depois a gente muda, né Eu acho que é assim A gente vai cair ali Bater lá e cair aqui Tá legal Aqui não vai ter perigo, não De cair na pedra Vamos fazer mais um teste, né A gente testa as coisas Antes De vender Vou fazer a iluminação Aqui também Pra cá Pra não spawnar nada Por aqui também Deixa eu ver Pra cá E aqui pra cima, né Tá de boas, né Aí não vai ter perigo De disparar nada Caraca, chega de tocha, né Não Nossa, não vai ver isso acontecer Vamos subir lá, galera E vamos testar Mais uma vez Beleza, galera Chegamos aqui E Bora lá Vamos testar Caraca Não, tá bem Tá de boas Uou Muito da hora, cara Muito da hora Tá, não tem perigo nenhum A gente cai aqui Tem um espaço Tá de boas Beleza E com isso, galera Ficando por aqui Muito obrigado Todo mundo que assistiu Espero de coração Que vocês tenham curtido Esse episódio Tenham gostado do vídeo Gostado das ideias Peço pra você Não é a mesma coisa que eu falei nisso Pra você se inscrever aqui no canal Se você ainda não for inscrito Se você já for Compartilha com todos os seus amigos Também peça pra eles se inscrever aqui E acompanhar essa série Tenho certeza que eles curtirão demais Assisti-la Tá bom E também deixe o seu joinha Se eu gostei aqui embaixo Que me ajuda muito, tá Seu feedback é muito importante Comenta também alguma coisa aqui embaixo Beleza É isso, então galera Valeu Até o próximo vídeo Um abraço Tchau Tchau